Música Do nada partiu o papão flodando! Boa da ban! Boa da ban! Boa da ban! Não, pera aí, o Pato falou que vai fazer igual eu faço na minha live? Então pera aí, galera. Pa... é... pa... Pato... Papão... Papão! Pô, salve o Pato Papão! Beijo pra você! Você já ouviu falar de Amazon Prime? Só agora, se você der o seu Prime, eu vou comprar a ração pro Nelson personalizada. Ô, 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 ô. Prime do Forever! Compre agora! Mande seu Prime! Ajuda o Forever a comprar a ração pro cachorro dele! Vem cá, me diga a ração, Nel. Ai, gente, eu tô com tanta fome! Eu só queria um Amazon Prime! Agora mesmo, se você mandar o seu Prime, você vai ajudar esse cachorro lindo a comer uma ração! Salve aí, galera que chegou do Pato Papão! Muito obrigado aí! Anúncio improvisado de Prime Quem quiser mandar, fique à vontade, muito obrigado Deixa eu ver qual é a música que o Pato tava pedindo pra ouvir, mano Terminei a música, te mandei no Discord Ah, não! O Pato fez o Cadê Forever Mapa, velho Putz grila, putz grila, velho Nossa, Pato, eu tava ouvindo música aqui pra me empolgar, mano Putz grila, velho Não, eu vou escutar em live, foda-se, mano O Pato falou que era só o me xingando A música que ele falou pra mim que era a música inteira ele me xingando, velho Tem que ou não, Pato Papão, tem que ou não Vamos ouvir a música do Pato Papão me xingando, galera Medo, tomara que eu não tome ban Pera lá Eu vou fazer assim Calma aí, Jotinha, a gente tá num momento muito delicado aqui Em que a gente vai ouvir a música do Pato Papão E pelo que eu tô imaginando aqui, ela vai ser Vai ser a capela, velho Esse aqui vai ser o vídeo que a gente vai deixar de fundo enquanto toca a música Patinho na voz Cadê Forever Mapa, parte 2 É só uma crítica construtiva Fora filha da puta Vai fazer vídeo caralho Chiquita milionário Quero se fazer esse trabalho Quero se fazer esse trabalho Seu filho da puta Cadê os vídeos caralho Vai ver aquele vídeo caralho Chiquita milionário Quero se fazer esse trabalho Quero se fazer esse trabalho Quero se fazer esse trabalho Quero é que tá pronto pra vocês Pra nada Desde já não tem carreira e tem uma Forever Já ter ligado seu tato Cê sabe que eu morro Não gosto então Não vai mais postar Vai vazar Em dois meses Cês vão ver Não vai aguentar Continuar Não vai só ver Todo ano Minha maladainha Passei Foi errado com esse moleque Sempre cobrado Cadê o tal mapa Eu não sei Nem cadê o Forever O problema é dele Se foda pra lá Eu nem vou ligar Ele nunca me atende Vem de gracinha Se cola pra cá Pode apostar Vai ficar sem limite Desculpa Forever Eu tava nervoso Como é que cê Sai pelo mundo assim Sem dar notícia Pra ninguém Mas vê se não faz mais isso Forever 1 A gente não vai conseguir Mais aguentar Mas se quiser Saiba disso Forever 1 É muito melhor Você postar Um vídeo por semana E postar sempre Do que tentar postar Um por dia Até banal E sumir por oito meses Sem dar notícia E as pessoas que se portam Com você Não conseguiriam nem saber Se você ainda tá respirando Enquanto sua preocupação É se vai perder inscrito Quando voltar E aí fica com vergonha De postar vídeo Fica todo pirilho popó Pirilho popó Seu filho da puta Vai postar vídeo caralho Vai fazer vídeo caralho Se que tá milionário É se fazer esse trabalho É se fazer esse trabalho Fora filha da puta Cadê o seu vídeo caralho Vai fazer vídeo caralho Se que tá milionário É se fazer esse trabalho É se fazer seu trabalho Pô Era só que Calma pato Não é assim pato Tomar no cu O pato é um otário Ô rapaziada Eu sei que ele falou Eu sei que você pode pegar Soar meio estranho Mas Porque ele acabou de falar Que ia enfiar uma tola de madeira No meu cu No meu cu Mas Vamos bater palma Pro profissional Ficou boa a música Curtir 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 E eu achei que foi uma boa sequência Eu não vou postar No meu canal principal Mas eu juro que No meu canal de corte Vai tá lá completinho Ô Eragun Já ganhou teu vídeo Do canal de corte Pelo amor de Deus Não tem condição De eu postar isso aqui No meu canal O foda É que Pode postar isso No youtube Pode Eragun No canal de corte Pode tudo Não O youtube Ele faz você Obrigatoriamente Responder lá Que o teu Teu vídeo Não tem Palavrão Que o teu vídeo Não tem Conteúdo adulto Então eu tenho um pouco De medo de postar Essa daqui No principal Mas no canal de corte Pode postar Forever Fila da puta Vai postar vídeo O caralho Vai ser Fazer vídeo É o caralho Acha que tá milionário É só fazer seu trabalho É só fazer seu trabalho Seu filho da puta Cadê os vídeos Caralho Vai fazer vídeo É o caralho Acha que tá milionário É só fazer seu trabalho É só fazer seu trabalho Não quer mais postar Vai vazar Em dois meses Cês vão vir Não vai aguentar Continuar E vai se esconder Todo ano mesmo Aladainha Passei e foi raiva Com esse moleque Sempre Cobrando Cadê o tal mapa Eu não sei nem Cadê o forever Problema é dele Se foda pra lá Vou nem ligar Ele nunca me atende Vem de gracinha Se colocar pra cá Pode apostar Vai ficar seus dentes Ô Patinho Papão Eu quero ver Cinco minutos na porrada Sem perder a amizade Contigo Patinho Papão Cinco minutos na porrada Sem perder a amizade Patinho Papão Cara O Patinho Falando sério mesmo O Patinho Ele tinha que ir encontrar Comigo lá em São Paulo Não é pra porrada não É pelo amor Só que o Patinho Só que o Patinho se escondeu Eu tava morando No meio do mato E eu não tava conseguindo Contato com ele Porque ele falava pra mim Que ele tava em depressão Não queria se encontrar Vê se não faz mais isso Fora é vinho A gente não vai conseguir Mais aguentar Mas se fizer Saiba disso Fora é vinho É muito melhor Você postar um vídeo Calma aí Que essa frase é grande É muito melhor Você postar um vídeo Por semana E postar sempre Do que tentar postar Um por dia Ter burnout Sumir por oito meses Sem dar nem notícia E as pessoas Que se importam com você Não conseguirem nem saber Se você ainda tá respirando Enquanto Sua preocupação É se vai perder inscrito Quando voltar E aí vai ficar com vergonha De postar vídeo Todo piripipipipipipom Essa parte é um clássico Né Já se tornou um clássico Acabou de lançar Mas já é um clássico Seu filho da puta Vai postar vídeo ao caralho Vai fazer vídeo ao caralho Acho que tá milionário É só fazer seu trabalho É só fazer seu trabalho Fora é filho da Mano Se liga Era só a capa Shape de um gamer Não falo mentira Só manda true Aí viajou o mundo Sabe nem fazer item Tá igual o David Jones Faz pelo menu Amigo Você não pode mais nem Ser do Rio de Janeiro Que o pessoal já tá intimando Que você joga mal, cara Eu vou entrar no seu mapa Pegar seus diamantes Isso é tão certeiro Quanto a vaca faz mu Vou fazer um machado Farmar muita madeira Três packs de madeira Pra enfiar no seu Queria agradecer ao Patinho Pela música Dá pra realmente perceber Todo o carinho Que você pôs Na, na, né Ao fazer essa música Aqui, Pati Queria realmente, mano Agradecer ao Patinho Papão Obrigado, Patinho Eu gostei da música Inclusive eu achei que ela ficou Muito boa Inclusive eu acho que ela vai Viralizar lá no meu canal Mas obrigado pela música, Patinho Eu adorei